Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. Pessoal, vamos falar aí sobre o caso da pequena Sofia e se foram investigar ou não a tal mulher que entrou em contato com a avó baiana. E ela não entrou em contato só com a avó baiana, ela entrou também em contato com a equipe da TV Arapuã. E com o delegado. Parece que ela entrou em contato com um monte de pessoas que poderiam ajudar nessa busca pela Sofia. E aí, gente, eles foram até a casa dessa senhora. Conseguiram o endereço da senhora, o nome dessa senhora, se eu não me engano, é Kátia. E foram na casa dela. Ela estava com muito medo de aparecer. Gente, é o que eu falo. Tudo que a gente vê, passa pela cabeça da gente, passa pela cabeça da gente. Mas pega, que nem a gente faz, abre um canal e coloca o que você acha, as suas ideias, né, em prática. Mas não faça o que essa senhora fez. Por quê, gente? Na hora que eles foram conversar com ela, ela estava usando um outro caso para explicar o que está acontecendo com a pequena Sofia, né? E nisso, ela acabou até fazendo o quê? Poderia até queimar aí a imagem da Vó Baiana. Só que a Vó Baiana, gente, ela deu corda para ver até onde chegava o assunto dessa mulher. E essa mulher estava muito interessada em falar sobre esse assunto, né? Ela chegou na Vó Baiana aí, dizendo que era sensitiva também. Só que, na verdade, ela não é. Entendeu? Ela gosta. Ela diz que ela faz, mas ninguém sabe. Ah, então, gente, é alguém aí, sei lá, o que passou na cabeça dessa mulher. Eu sei que os jornalistas aí, até perguntou, os repórteres, né? Perguntou para ela, porque não mostrou o rosto dela, né? Porque o que ela fez, gente, fica até perigoso, né? Fica até perigoso aí para a imagem dela. E perguntou se ela tomava remédio, se ela já tinha passado por algum psiquiatra, sabe? Ele fez bastante perguntas assim, porque, gente, não é normal você querer se envolver num assunto. Aí você procura uma sensitiva, procura o canal de jornalismo e põe em prática como se você soubesse daquele acontecido. E realmente acaba até prejudicando aí as investigações, né? Então, assim, ninguém... eles têm que dar chance para tudo que falam, né? Porque está tão difícil, está tão difícil encontrar a pequena Sofia, que tudo quanto é denúncia, eles têm que averiguar. Não tem jeito, né? Tem que averiguar. Mas as pessoas têm que tomar cuidado para não prejudicar as investigações. Então, é isso. Falaram aí, né? Todo mundo está sabendo o que aconteceu, todo mundo viu a live, o pessoal está tudo acompanhando aí. Então, teve até um dos jornalistas que acabou com a vabaiana, sabe? Mas a vabaiana, ela não fez por mal. Ela quer ajudar. Só que o que acontece? As videntes têm que parar de dar data. Entendeu? Não adianta dar data. Por quê? Geralmente, gente, coisas que você quer colocar data, elas não acontecem. Melhor você não dar data. Se você não dá data, às vezes acontece até mais rápido. Mas colocou data, parece que... Eu não sei, tá? Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu não tenho nem o que ficar falando. Mas quando vocês forem fazer uma previsão, não dêem data para poder acontecer. Porque senão vocês vão fazer a previsão e não vai acontecer pelo fato de dar a data. Mas a vabaiana é uma pessoa boa, sim. E ela não quis tirar... Ela não quis. Eu não vejo como ela queria tirar proveito da situação em nenhum momento. Eu vi ali que ela estava revoltada. Ela queria ajudar mesmo, né? Então, é isso, gente. Mas, assim, tomem cuidado. Com o quê? Com as denúncias que faz. Não é assim. Ai, eu acho que está em tal lugar. Então, eu vou denunciar. Falar que está lá, porque vai que eles vão e acham. Não é assim que funciona, né? Porque é que nem o próprio jornalista falou. Tudo quanto é denúncia, você tem que fazer o quê? Você tem que investigar. Porque está sendo como uma agulha no palheiro para procurar essa menina, gente. Está muito difícil. E aí, a família sofre, todo mundo sofre. Fica esse mistério. E está todo mundo, assim, sabe? Com a cabeça, pensando que mistério é esse. Né? A Tete teve uma... Como é que fala? Teve uma vidente também que fez uma previsão uns tempos atrás, dizendo que ia começar a assumir crianças que ninguém ia encontrar. Ninguém ia achar. Né? E é o que está acontecendo nesse momento com a sua filha. Está procurando, procurando, procurando e não está achando. Mas, agora, nós temos que esperar para ver, gente. A gente fica sem novidade, sem notícia. A gente fica com medo, porque isso acontece tudo quanto é canto, né? Para quem tem criança pequena, ficou. Está ruim, né? Para quem tem criança novinha, está ruim. Não dá para confiar. Os filhos, às vezes, querem ir em algum lugar. Já não vai poder deixar mais, gente. Porque está perigoso. E quanto mais os anos passam, mais perigoso está ficando. Não está podendo confiar em ninguém. Nem em desconhecido, nem conhecido. Em ninguém, gente. Porque o que mais tem é gente maldosa. Sabe? Parece que o inimigo chegou na Terra mesmo, assim, ó. Para fazer o arrastão, né? E cada vez, eu já percebi que cada vez está piorando mais. Cada vez o ser humano está esfriando mais. Está ficando com o coração mais duro. Está fazendo mais coisa do mal mesmo. Sabe? Eu estou indignada. Eu estou indignada. Eu ainda não engoli aquela história do pequeno Tiago. Entendeu? Eu ainda não engoli aquela história de ter esquecido o menino. Sabe? Porque o pessoal não está cuidando das crianças. Não está. Está complicado. Isso. E cada vez que vai acontecendo essas coisas, o nosso mundo vai o quê? Vai adoecendo mais. E vai adoecendo mais. E quanto mais desse tipo de coisa vai acontecendo, mais carma, o nosso mundo vai pegando para vir coisas aí, ó. Para sair levando. Meio mundo que nem aconteceu com aquela doença da máscara esses tempos atrás. São apenas consequências dos atos dos seres humanos que se deixam ser usados aí pelo capi, né, gente? Pelo capi, aquele uroto. É isso aí. É o que eu acho. Mas é. Fiquem todos com Deus e... Se inscreva aqui no canal e deixe um like. A gente sabendo de alguma informação, a gente traz para vocês. Então, é isso, gente. Eles foram na casa dessa senhora. Essa senhora simplesmente conversava coisa com coisa. Mas, mesmo assim, eles pegou, né? Essa senhora que eu falo, gente, é a mulher que entrou em contato com a avó baiana da foto, tá? Então, eles foram lá e, sinceramente, gente, a mulher estava falando coisa com coisa e só fez perder tempo. Fez a avó baiana perder tempo, fez o jornalista perder tempo, né? E a polícia também perder tempo. Então, é isso. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like. Vem somar com a gente que, quando tiver mais informações, a gente traz aqui para vocês. Beijos, fui. Tchau, tchau.